Se projetas alguma coisa, ela te sairá bem. Este é o propósito a qual nós temos no nosso coração. Estamos vivendo esta fé. Não podemos de maneira nenhuma aceitar que este ano venha terminar da mesma forma que está. Não. Por isso estou aqui no monte. Primeiro domingo aqui no monte para orar por você, pela sua casa. E declarar que os seus projetos sejam honrados e abençoados. Um projeto feito no papel é simplesmente um papel. Mas um projeto posto nas mãos de Deus, ele se torna uma bênção e ele se torna bem sucedido. Meus irmãos, nós estamos orando, clamando neste sentido, para que Deus venha abençoar. E ele atende, ele honra. Como você pode ver, estamos aqui no monte. Estamos aqui queimando os pedidos para que Deus venha trazer vitórias para a sua vida. Deus vai honrar. Deus vai abençoar. Porque ele é justo e fiel. Eu creio na resposta de Deus. Eu creio na bênção de Deus. Eu creio que Deus, ele vai abrir janelas no céu e derramar sobre a sua vida bênção sem medidas. Eu quero orar por você. Eu quero orar pela sua casa. Senhor, meu Deus e meu Pai. Em o nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Aqui no monte, eu peço que o Senhor venha abençoar. Assim como o Senhor, meu Deus, tem dado vitórias, tem abençoado o Teu povo. Que o Senhor venha abrir janelas no céu e derramar sobre a vida do Teu povo, das mais ricas bênçãos. Estende as mãos, Pai. Que todos que estão nessa fé, todos que estão nessa fé do projeto, meu Deus, possam ser bem sucedidos em toda a área de sua vida. Meu Deus, eu estou aqui no monte. Primeiro comigo. Para orar pelo Teu povo, para orar pela casa do Teu povo, pela família do Teu povo. E eu peço ao Senhor, estende as mãos, abençoa de forma rica e poderosa. Dê vitórias, meu Pai. Dê vitórias, Senhor. Estende as mãos, meu Deus. Abençoa com o Teu poder em o nome do Senhor Jesus. E que a vida de todos, meu Pai, sejam transformadas. Que o Senhor venha abençoar a vida espiritual. Que o Senhor venha renovar, venha fortalecer a vida sentimental. Meu Deus, na saúde, o Senhor venha abençoar. No casamento, meu Pai. Meu Deus, na família, no trabalho. Que toda a área da vida do Teu povo seja bem sucedido, seja abençoada. Em nome de Jesus. E que haja vitória, haja bênção na vida de todos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Graças a Deus. Glória a Deus. Hoje, o primeiro domingo. Você que não esteve pela manhã, esteja agora às 19h30. E não falte, porque Deus vai entregar a sua vitória em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe você. E não falte, porque Deus vai entregar a sua vitória. E não falte, porque Deus vai entregar a sua vitória. E não falte, porque Deus vai entregar a sua vitória. Obrigado.